Cansado de tanto esperar a felicidade Saí à sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade E que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Jornamentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos de rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Não tenho esperança de nada pra levar comigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo Com certeza!